Estou de volta na área e vamos falar sobre o Bitcoin, que tem zonas importantes que eu quero aumentar para vocês na análise de hoje, pessoal. O que eu estou de olho aqui agora e tentando fazer no Bitcoin? É o seguinte, olha só, nessa região aqui em cima do gráfico, tem muita gente presa, próximo da região de 71 mil dólares. A gente teve um grande aumento de open interest ali. Posso mostrar para vocês, inclusive, aqui no gráfico, os indicadores de sentimento do Coinalyze. Lembrando que essa ferramenta aqui é gratuita, você tem acesso a essa ferramenta também. E olha só, tem um indicador aqui, inclusive eu não mostro para vocês, mas esse indicador aqui chamado open interest delta, esse aqui de baixo. Esse open interest delta mostra onde teve grandes acréscimos de open interest, esse indicador aqui. E olha só o que aconteceu exatamente nesse candle aqui, olha só quando teve um grande acréscimo de open interest nessa região. O que significa aqui? Significa que teve muito trader que ficou preso nessa zona. Então, por isso que o Bitcoin tem dificuldade de romper próximo dessa região aqui, ele bate lá e não consegue passar. E para piorar aqui, temos aumento de open interest nessa queda aqui. Então, isso deixa bastante pessimista aqui agora no curto prazo. Por isso, eu estou de olho para comprar o Bitcoin nessa zona aqui próximo de 65 mil dólares. 65 mil dólares, 65 mil e 64 mil por aqui. Porque além de ser uma zona de suporte, a gente teve grande aumento de open interest aqui. Tivemos um aumento grande de open interest nessa região. Olha esse aqui, a luzinha aqui com o aumento de open interest. Temos duas zonas de suporte, na verdade. A região de 60 mil dólares e a região de 64 mil e 65 mil. Então, na minha opinião, o Bitcoin buscando essa região aqui pode ser uma grande compra a favor aqui dessa tendência de alta para o Bitcoin. E, inclusive, temos também o CPR mensal, que é um indicador importantíssimo, olha só. O CPR mensal dando suporte agora às pivôs centrais do CPR. Então, por isso que eu quero fazer um long no Bitcoin nessa região aqui. Seria o preço médio ideal nessa zona aqui dos 64 mil dólares. Seria o ideal fazer um preço médio aqui. Então, esse é o long que eu quero fazer para o Bitcoin. E hoje, quais são os meus alvos aqui para o Bitcoin? Meus alvos aqui são os alvos também do CPR, pessoal. Aqui é a região de 78 mil dólares. Aqui é um bom alvo para o Bitcoin. Poderia buscar até 32. Então, eu estou esperando aqui, obviamente. Espero que o Bitcoin segure nessas zonas aqui e faça e deixe um volume grande aqui nessa região aqui em cima. Se tiver aumento de open interest, manterei essa compra. Carregarei essa posição por mais tempo. Caso a gente tenha queda no open interest, volume e o preço se afastando dessa zona de volume, eu realizo essa compra e daí a coisa pode ficar muito feia para o Bitcoin. Porque, assim como teve gente presa aqui, a gente ficou presa aqui. Se o Bitcoin começar a romper, pessoal, vocês acham que não vai ter muita gente que vai estar comprando o rompimento dessa zona aqui de 74, 75? Então, pode deixar a gente presa acima. E se tiver muito volume, a gente pode fazer um padrão aqui chato de distribuição nessa região aqui se o Bitcoin voltar para dentro do range. Então, isso. Por isso que a gente deixa preocupado aqui com o que está acontecendo e tem que gerenciar o risco. Então, para mim, esse é o longzinho aqui que eu estou buscando fazer o Bitcoin. Posição de long, preço médio de 64 mil dólares, se possível. Tentar montar um preço médio ali, não sei se eu vou conseguir. Tentar buscar essa região aqui de 77, 78. Com o stop aqui abaixo dos 60 mil dólares. Caso perder os 60 mil dólares, daí vem aquele cenário que eu comentei para vocês na última análise, que várias pessoas estavam rindo sobre o cenário. Mas é bom ter os seus tops, porque se você ficar simplesmente... Não ter humildade para colocar os seus tops ali e aceitar que esse Bitcoin perdeu os 60 mil dólares, a coisa fica dramática, fica realmente feia, você está em sério apuros, porque o Bitcoin pode corrigir muito, pessoal. A gente está muito esticado em vários tempos gráficos, conforme eu falei nas últimas análises. Então, não negligencie o seu risco, sempre ficar de olho. E para mim, aqui agora, o ponto mais importante do Bitcoin é não perder no curto prazo, são os 60 mil dólares. Então, eu vou buscar esse trade aqui. Já estou com horas pequenas montadas na região. E vou esperar o preço bater aqui, dar os alertas para eu poder ver como vai ser os indicadores de sentimento aqui, os demais indicadores, para tomar uma decisão se eu entro mais pesado ou não, tá bom? Então, esse é o trade que eu estou querendo fazer em relação ao Bitcoin. Caso o Bitcoin volte aqui de novo a essa região, pessoal, que é essa zona aqui do próximo 71, caso rompa essa 71, ele realmente é muito bullish, tá bom? Mas eu acho que isso não vai acontecer aqui agora no curto prazo, tá? Estou acreditando que o Bitcoin vai um pouquinho mais abaixo. Só que eu não quero shortar muito aqui, porque a gente tem muito suporte embaixo, tá, pessoal? Mas se você tiver aí bolas para shortar o Bitcoin, essa região de 71 dólares é onde tem gente presa. Vocês podem ver não só nesse indicador que eu mostrei vocês também aqui, mas esse aqui, que é um indicador bem impressionante, só que ele mostra aqui o Open Interest Visible Profile, Visible Range aqui, né? Daí tem aqui que mostra que tem muita gente presa aqui, tá? Então, isso é importante você entender como funciona o mercado, onde o mercado prende essas pessoas, porque traders presos dão a liquidez necessária para as baleias movimentarem o mercado, tá? Lembrando que as baleias, o objetivo, muito objetivo delas é prender esses traders em determinadas regiões e espremer o limão até o final, espremer até a última gota de suco, que é quando são liquidados e estopados, tá? Então, esse é basicamente como funciona o mercado cripto. Olha só a região de 64 mil dólares aqui, com suporte interessante. Então, para mim, que seria uma excelente zona de compra no Bitcoin. E também temos ordens aqui, olha só. Temos bastante ordens entrando no Bitcoin aqui nessa região, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nisso. Muita ordens entrando nessa região aqui, próximo de 64, 65, tá? Então, para mim, é uma excelente buy zone aqui no Bitcoin, tá, pessoal? Então, é bom ficarem de olho aí. E atualizarei vocês adiante. Eu cheguei de viagem em pouco tempo aí, tá? Então, estou revendo as coisas do mercado aqui e vou atualizando vocês. Então, participe também do grupo VIP do Discord, tá, pessoal? Tem lá, a gente discutindo dia a dia aqui. Quando eu não estou aqui, tem outros traders que estão discutindo aqui. Está o Leonardo lá trocando uma ideia com o Paulo também, aqui trocando uma ideia com o Gustavo também, que é um trader com bastante experiência. Então, participe no grupo para vocês não ficarem sozinhos no mercado, tá? O pessoal conhece o Trade System. Se você quiser aprender mais sobre o meu Trade System, descobrir, entender como funciona o mercado, como os traders são presos pelas baleias, tem os conteúdos para os membros aqui, tá? Tem um módulo específico só de Open Interest, tá? E você tem acesso a isso aqui com um valor realmente ridículo, tá? Ridículo. Isso aí é menos que você pagaria aí num stopzinho pequeno aí, né? Por mês, tá? Então, não deixa ser estopado, não deixa você perder dinheiro. Estude antes para você poder entrar no mercado com um pouco mais de confiança, tá bom? E tem também o grupo VIP Discord, tem um tutorialzinho para você participar. É muito fácil aqui, tá, pessoal? Entra lá que você vai curtir, tá bom? Então, no mais é isso. Vou finalizando aqui a análise por hoje. Só queria fazer um pirete rápido para vocês aí. E vou me situar aqui de novo no mercado e os demais assuntos. Ethereum também estou bullish, só que está muito esticado. Então, eu vou esperar uma correção próxima à região dos 3.600, 3.500 ali para poder fazer uma exposição, tá bom? Então, no mais é isso. Um abraço, a gente se vê. Tchau. Tchau, tchau.